Eu vou começar. Roberta, Rô, Ri e Mãe. É Gerim que está falando com vocês. Eu estou olhando isso muito fantástico. Eu poder falar, eu não acreditei quando eu fiz o que fiz. Mãe, não é culpa de ninguém. Eu me arrependo muito. Como eu fiz isso logo num lugar que era pra trazer felicidade e descanso. Mãe, me perdoa? Me perdoa, eu sofro pelo que fiz. Ainda tenho muitas tormentas. Mas você tinha razão. Deus existe. Lembra quando você me mandava coisas de Deus? Rezas? Aqui não falam em inferno e nem em céu. Aqui tem vários lugares e eu me encontro pagando pelo meu ato. Mas mãe, eu estou forte e decidido. Que com a força, oração de vocês, eu vou conseguir passar e ir pra outro lugar bem mais calmo. As pessoas que me ajudam não me julgam por nada. E pelo contrário, me ajudam muito. Eu também faço um tratamento que eles chamam de desintoxicação. Não parece nada com a clínica. Eu acho que o inferno era ali. Aqui somos ensinados, ajudados. Quando tenho sede, eles me dão água e rezam comigo. Eu já sei que com muita força e fé, as coisas vão ficar bem. Mãe, eu te fiz ver a pior cena do mundo. E eu do lado via você gritar e me segurar. Teve tanta força que humanamente eu não era normal. Mas não fica lembrando de mim assim. Lembra dos meus sinais no rosto e do olho que você gostava. Lembra eu nadando na piscina com a espoleta linda. Como elas estão? Saudades. Saudades. Saudades dos meus irmãos, Ricardo. Ricardo, acredite, porque existe mesmo. Roberta, muito orgulho de você. Muito orgulho do seu trabalho. Tem uns dias que veio uma estrela guia que vem me visitar. Na mão sempre traz algo para mim. Com um bigode lindo que tinha. Meu pai, nosso amor está aqui cuidando e me dando conselhos. Diz-se para mim que depois de Deus, depois de Deus vai deixar eu morar com ele. Meu pai me cuida. Mãe e irmãos, tenham forças. Sorriam das minhas loucuras. Lembre das nossas conversas e dos nossos sorrisos. Amo a vocês. Rogério Borges Figueiredo. Gerim. Rogério Borges Figueiredo.